As rádios web estão cada vez mais populares. O sonho de ter seu próprio veículo de comunicação se tornou realidade. Existem rádios sobre qualquer assunto ou segmento musical. Até hoje se tem notícia da existência de 80 mil rádios que já foram criadas em Porto Alegre. Vamos nessa então. Estamos aqui com o meu parceiro, colega também, Cláudio Cunha. Quase 20 anos aí de rádio, mandando ver na comunicação, né Cláudio? Já há quanto tempo nessa de rádio web aí, Cláudio? Olha, de forma oficialmente falando, em caráter experimental já há uns sete meses. Esperando a coisa, ainda estou aparando umas arestas da roda para ela poder girar direitinho. Mas, cara, eu acho que no início de 2013 vamos inaugurar oficialmente a Dinâmica F&D. É, pois enfim, 12 minutos para as 4 da tarde. Não postei nada a respeito hoje lá no Facebook, porque eu estou numa correria aqui auxiliando na matéria do senhor Oswaldo Júnior sobre web rádios para o programa Radar. Então, coisa assim profissional nos termos corporativos, né? Falando, como a gente sabe, web rádio. É tipo rádio amador, né? A gente está brincando de fazer rádio. A gente está aprendendo a usar essa nova ferramenta, né? Por ser uma rádio web e as pessoas estarem geralmente diante de um computador para acessá-la, Cláudio Cunha vem importância em cuidar também da parte visual da rádio. O nosso amigo Léo Garbim está responsável pela parte gráfica e artística. Tu acha que hoje a rádio web é uma espécie de rádio pirata do século XXI? Colocou tudo já. É dessa forma que eu me vejo. Dentro desse mercado e nesse momento em que não existe uma legislação que te obrigue ou que te diga, tem que seguir tal forma de conduta e estar sujeito a tal forma de imposto para poder exercer essa forma de trabalho. Nós somos os camelôs da música. Nós estamos no mercado informal. A gente está na rua ali vendendo o nosso servicinho de rádio, a nossa forma de fazer música. Já está em estudo uma legislação, né? Para que essa ferramenta toda seja usada de forma formal e que a gente está só esperando isso aí acontecer para, né, colocar, sair da rua, deixar de ser camelô. A Dinâmica FM já conta com um coletivo de apaixonados por música que ajudam a fazer a programação da rádio. E eu vejo que alguns colaboradores não são profissionais da comunicação, mas eles estão se aperfeiçoando junto aqui contigo aprendendo também, né? Então, vamos chamar isso aqui de uma oficina, né? Uma aprendizagem de como fazer rádio. Quem sabe essas pessoas que estão aqui, né, aprendendo a fazer a parada, quem sabe com sorte e em seguida não sejam profissionais desse mundo mais, né, que envolve mais a carteira assinada ou, né, o salário fixo e o convênio médico dos filhos. Defino em poucas palavras as minhas intenções, as intenções do empreendimento Dinâmica FM. Só rock sem preconceito, só música é o que interessa.